Gente, agora nós estamos aqui Chegamos no jardim japonês Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Que fica logo Ali atrás Aquela partezinha ali E hoje tem um solzinho Graças a Deus Dá um tchauzinho, mamis E agora nós chegamos aqui No jardim japonês Tá dizendo aqui algumas regrinhas Do que não pode E está ali Close na bandeira Pronto, gente Agora sim nós chegamos aqui um pouquinho Minha mãe está encantada O rio também Precinho 150 pesos Cada ingresso Aqui tem 300 que somos duas Então Vamos seguir aqui um pouquinho A ponte que todo mundo quer tirar foto, gente E sem contar que tem um riozinho aqui Que tem várias carpas nesse rio aqui que eu soube Gente, aqui tem uma árvorezinha Que eu imagino que seja essa fruta aqui Que eu faço ideia que fruta seja essa Mas olha, muito bonitinha Aqui tem outra uma árvorezinha Tão bonitinha Super bem cuidada Muito legal Vai andando pra lá, mamis Pode ir andando que eu vou te filmar Aqui, gente Eu vou mostrar as carpas pra vocês São enormes Gente, muito legal Olha só Ai, gente Parece até que elas são atraídas É, vem nos receber Gente, isso aqui também é um lugar muito legal Onde tem muitos passeios escolares Dá um close aqui Na criançada toda Olá Estão gostando? Ah, que bom Agora a gente tem Não, a gente estava naquela ponte de lá Gente, outra coisa muito linda Olha, olha isso aqui Jardim japonês 26 de novembro Que imaginamos Que seja Algo que eles mudem todos os dias Olha só Que fofo Amei, apaixonada Ali Tem o Kinkakuji Que é o templo dourado Tá Esse templo Aqui Bacana Bonito E olha o jardinzinho Super florido Muito bem Cuidado Agora nós chegamos aqui A um monumento Olha só E aqui Está o templo E aqui está o templo Gente, olha que legal As comidas japonesas Eu nem gosto Amo Amo Adoro Olha Sashimi É bom que a gente já tem os nomes certinhos Que legal Ó Muito legal Aqui os origamis Um origami miniatura Meu Deus Que maneiro Esse aqui já é um origami grande Esse aqui Parece uma foto Porque é todo um origami enorme E aqui os kimonos Gente Olha só A bolsa A bolsa Olha a bolsinha Gente Que legal Ah, gente Desse outro lado Aqui Tem um pouquinho Da cultura Japonesa Da cultura Não Desculpa Da tecnologia Japonesa Drones Drones Sapatos Na verdade Aquilo não é um drone É um aspirador de pó Não sei de onde que eu tirei drone Gente Foi mal E agora a gente está aqui na parte de fora Aquela ali A data que eu tinha mostrado E aqui é a visão dela de cima Olha só como é bonito Ah, aí vem comigo, mãe Vamos deixar o pé ali do outro lado Gente, isso é um espetáculo Olha ali a parte das coisas Nossa Nossa Olha, gente Eu estou encantada com esse lugar Muito, muito bonito Muito lindo mesmo Vale super a pena a visita, gente Se vocês curtem um pouquinho De cultura japonesa É um ótimo momento Para vocês também Verem um pouco das tradições, sabe E veem o cuidado Que eles têm aqui Ó Valeu muito a pena Agora eu saí aqui do templo Para fazer o quê? Para tirar uma foto de mão Gente, gente Gente, e aqui Essa parte aqui É onde vende vários vasinhos de planta Então Se vocês gostam de planta É um excelente Ai, gente Olha que lindo Paixonei Olha essas aqui Gente, eu estou tentando Olha Isso é isso Vocês ainda não vê o nome? Sim, porque de planta Eu não entendo Me gusta Pero não entendo Olha esses aqui Eu sei o que vocês pensaram Olha, olha Olha só Encontrei um origami gigante E um pequeno Jardim De hortências Ai, gente Que lindo Gente, aqui nesse templo Você pode Também Escrever o seu nome Em japonês Se eu for lá perguntar Tem dois preços Tá? 80 pesos No papel menor E 100 pesos Dois nomes Num único papel Que é um pouco maior Então Fica aí a dica Para vocês também Então, gente Agora nós chegamos Aqui no Rosedal E nós encontramos Um bebedouro Aqui diferenciado Olha só Você aperta aqui E a água Sai Pedacinho Nós estamos aqui Na parte da ponta Ainda Porque o Rosedal Ainda é mais lá na frente Pedalinho Finalmente Chegamos ao Rosedal Que é um parque Muito bonito Repleto de rosas Óbvio E o melhor É que é 0800 Então É um lugar Muito bonito Aqui em Palermo Que vale a pena Super Ultra Mega pena Para vocês conhecerem Outra coisa Interessante Que eu achei Aqui no Rosedal É que tem Muitos monumentos Tem essa Rosália aqui Desculpa Gente Eu não sei Quem são Estas personas Porém Já estou Mostrando aqui Para vocês Tem um outro Aqui na frente Que é Quem Olha Shakespeare Shakespeare Vocês sabem Né gente Tem mais um outro Aqui Esse outro Aqui Eu não consigo Ver o nome Deixa eu ver O que está escrito Homenagem Deocentro Esturiano Coeta R. Pérez Eu não consegui Entender muito bem O nome não Gente Ah Aqui O Gabriel Garcia Tem mais Ali Tem muitos Esse aqui Está bem Velhinho Benito Benito Pérez E agora Aqui nós Chegamos a Um Pierre De Rosário Um lugar Perfeito Para a dona Luz Maravilhosas Né Ela gostou Gente Aqui tem mais Uma árvore Que é simplesmente Enorme Uma raiz Enorme Ela em si Não é muito alta Mas a raiz Dela é bem grande Eu não sei Onde tem o nome Dela Deve estar Do outro lado Seguimos 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 Adelante Muito fofa Olha Olha gente Os patinhos Aqui Aproveitando A vida Gente Eu estou aqui Em Palermo Numa área Que é bem Bonitinha E eu achei Mais uma danceteria Aqui Sei lá Essa danceteria Se é clube noturno Se é boate Se é clube de strip Eu não sei Sei que é isso aqui Malas internacionais E toda a área É assim Para lá Tem muitos restaurantes Bem legal É Estão vendo Aqui Deve ser Provavelmente Um restaurante Junto com Um boate Tamanho Toda aquela Garrafa Ali Gente Pouca coisa Não Uma balançada A gente achou Aqui Um restaurante Que tem Várias cadeiras Assim De balanço Várias não Tem essa Em especial Que é um balancinho Bem legal Que é aqui Em frente Ao Luciano's Olha A gente Chegou Aqui Agora Nessa Loja Hamburgueria Williams Burger E A gente Está pensando Em comer Aqui Um hambúrguer Daqui A gente Deu Uma olhada Aqui Acho Que Vai ser Interessante Então Gente Na verdade Eu descobri Essa parte De Paler É A estação Rosedal O trem Passa Ali em cima Tá Só passaram Uns dois Aqui E Eu estou Nessa Hamburgueria Aqui Que é Williams Burger E eu resolvi Pedir Um hambúrguer Chamado Dylan Que vem Queijo azul Rúcula Maionese É A menina Falou Que é um hambúrguer Muito grande Então Eu pedi Eu não estou Com muita fome Eu e minha mãe Nós não estamos Com muita fome Então Eu resolvi Pedir Um só Para dividir Com nós Duas Com Papas fritas Batata frita E o total Que deu Foi 505 Pesos No caso Seria mais ou menos Uns 45 47 Se eu não me engano Bom Vamos ver Porque é Carne Artesanal Então É isso aí É meio puxadinho Eu confesso Achei que para Um hambúrguer Um lanche completo Achei meio carinho Mas É Estamos a carro Então a gente aproveita um pouquinho Uma vez na vida E na morte A gente pode fazer umas graças Aqui Não Não é possível Talvez esteja aberto Está tudo iluminado Gente Aqui está A loja Regina Cosmetics Que é uma loja De maquiagem Uma marca Aqui da Argentina Que fica em Palermo Sorro E é uma loja Que eu estava Querendo muito ver Porque dizem Que é a loja Que tem a sombra Mais preta Não sei se é a sombra Mais preta do mundo Mas dizem que tem Uma sombra Super preta Eu vou dar uma olhada Para ver se ela está aberta Deseja-me sorte Então gente Me dei mal A loja estava fechada Porém A vendedora Foi muito gentil E falou comigo A loja estava fechando Na verdade Ela foi super gentil E falou Ah Nessa rua Honduras Tem uma outra Que fecha Às oito Sim gente Está claro ainda No meu relógio São sete e dez E aí eu faço o que? Eu encontrei a outra ali E vamos lá conhecer Gente, paradinha rápida aqui Não podia filmar Não podia tirar foto Não podia fazer nada lá Tá? Mas eu fiz umas comprinhas Não comprei a sombra preta Porque estava em falta Realmente assim As pessoas compram muito Essa sombra Mas não tinha Ok? Fazer o que? Mas sim Agora sim Eu comprei outras coisas Que eu gostei muito E estou doida Para mostrar para vocês São umas sombras brilhantes Assim Maravilhosas E mais o que? Iluminador Porque eu sou dessas A gente brilha Até em Buenos Aires Bem Besitos